Irmãos e irmãs, hoje é sábado da quinta semana da quaresma, vésperas do domingo de Ramos. Vamos ouvir então e refletirmos juntos o evangelho desse sábado que se encontra lá em São João, capítulo 11 e diz assim. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram, O que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse, Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Meus queridos, a palavra de Deus que escutamos hoje, essa reflexão do Evangelho de São João, onde se dá a decisão de matarem a Jesus por causa dos sinais e das obras que ele realizava. Esse Evangelho nos ajuda a refletirmos como muitas vezes o ser humano se apega às suas estruturas a ponto de querer matar Deus. Esse Evangelho diz, na boca dos sumos dos fariseus, do sumo sacerdote, o que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Eles conseguem entender, reconhecer que o que Jesus faz vem de Deus. Mas, se deixarmos que ele continue assim, diz o Evangelho, todos vão acreditar nele. E qual é o problema? Bom, o problema é que daí, na cabeça deles, virão os romanos e vão destruir o lugar santo, que é o tempo, e a nossa nação. Irmãos e irmãs, muitas vezes, a fé em Jesus nos leva a corrermos riscos e a perdermos estruturas. Foi isso que esse povo não estava disposto a fazer. Apesar de acreditar e de reconhecer e saber que Jesus estava certo no que ele falava, no que ele fazia, que ele era o Messias, mas e o nosso tempo e a nossa nação, trazendo para a nossa vida? Quantas vezes a gente sabe o que tem que fazer? A gente sabe como devemos nos comportar? Mas daí, se a gente for cristão de verdade, vai dar prejuízo, né? A gente vai perder amizades, a gente perde um bom negócio aqui, um bom negócio ali, a gente perde a bajulação de pessoas. E aí, então, olha o que Caifás vai dizer. Vocês não entendem nada. É melhor que ele morra, que a gente o mate, e ele morra por toda a nação, do que todo mundo perder por causa da fé dele. E foi aqui, então, a decisão de matar Jesus. Vamos matar Jesus para ninguém tomar prejuízo. Vamos matar Jesus para ninguém ter que perder nada. E é por isso que eles não aceitaram Jesus. Pessoas que não aceitam a linguagem do sacrifício, da doação, a linguagem do, entre aspas aqui, prejuízo que a fé pode nos trazer. Será que nós, que professamos a fé, que amanhã vamos viver domingo de ramos nas nossas comunidades, a Semana Santa, será que nós nos permitimos tomar algum tipo de prejuízo humano por causa de Jesus? Ou quando a nossa fé nos leva para um lugar de sacrifício, de perca material, de algum sofrimento no convívio humano? Será que nós somos cristãos capazes de pagar algum preço pela fé que temos? Ou sempre que essa fé nos custa algo, Jesus, morre lá. Eu não te conheço, não sei quem você é, eu não me tornei cristão para sofrer. No fundo, é essa mentalidade aqui que está na cabeça e nos corações. É sobre isso que a gente tem que refletir. Amanhã, domingo de ramos, iniciando a Semana Santa. Eles entenderam que Jesus era o Cristo, mas eles não estavam dispostos a perder nada por esse Jesus. e nós somos convidados a perdermos nossas estruturas, nossos apegos, seja lá o que for, tudo aquilo que nos dá segurança. E muitas vezes as nossas seguranças até religiosas. Muitos de nós somos chamados a avançar um pouco mais na fé, a nos doarmos de um modo mais profundo, mais pleno, e às vezes de um modo novo, para aquilo que a gente sempre esteve acostumado a fazer. e aí a gente se apega ao templo e à nação. Há um status religioso, há um status econômico, social, e aí quem vai para o sacrifício é Jesus. Deus nos livre disso, meus queridos, possamos refletir sobre isso e buscarmos tirar de nós todo o medo e apego que nos faz matar Jesus. Deus abençoe o seu dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.